O Rank, quem é mais alto? Tô aqui com o Lulu, que hesita pra gente reagir ao vídeo novo daqueles caras, bora. Nós somos aqueles caras e hoje vamos ordenar participantes desconhecidos baseados na altura. As negras são simples, temos cinco participantes com cinco alturas diferentes e o nosso trabalho é ordená-los da menor para a maior. Será que vamos conseguir acertar? Vem discutir. Ah, tem que ordenar, é mais possível. É, ordenar é impossível. É igual aquele do quem ganha mais, né? Tinha que ordenar e etc. Tipo... É meio impossível mesmo, na minha opção. Tipo... Assim, se o mais alto for uma mulher, é um grande plot twist, né? Já ferra a cabeça de todo mundo. Porque todo mundo vai na ideia de que o homem é mais alto, tá ligado? Estamos aqui com essas belas cabecinhas, né? Até então. Não, tem que ter um homem baixo, né? Não, tem que ter um homem baixinho, né? É uma natureza. Não é questão da mulher. É questão do homem ser baixo o problema. É, o homem de menos de 1,70 já é baixo, né? Homem. Com menos de 1,70, né? E a mulher ali... Cara, eu acho que a mais alta é uma mulher. E o mais baixo é um homem. A caixa aí é o ranking de... Eu acho que vai ser isso, tá? Eu acho que o mais alto vai ser um homem e o mais baixo vai ser um homem. Hum... Então a gente vai fazer do menor... Tu acha então que o mundo começa no homem e termina no homem? Sim. Entendi. Bacana esse teu pensamento, hein? Bem pra frente, assim, né? Vamos tentar adivinhar algumas perguntas. Entendi. Esse ranking, né? Esse primeiro round é uma coisa mais... Lully, eu tenho 1,75. Tô bem? Irmão, primeiro ponto. O que você tá perguntando pra minha mulher, tá entendendo? É se tu tá bem com a tua altura. Se manca, cara. Tu tava falando aí no chat que tu tava querendo levar uma mina aí pra sair. Eu se preocupo com a mina aí que tu vai sair, cara. Tá maluco, porra? Ah, cada um também, ô Vitor. Tá doido, irmão? Mas assim, simplesmente, né, é... As cabeças, né? Pelas cabeças... Cara, eu acho que a cabeça, ela dá uma ideia legal. Porque assim, o cara que é muito cabeçudo, né? Com todo respeito. Ele, em tese, ele é alto, né? Não é uma questão de peso aqui, magro, gordo. Ele é alto. A pessoa que tem uma cabeça grande, né? Com todo respeito, claro. Ela é alta, pô. Não tem como o cara ser baixinho com a cabeça ali. Vai parecer um alien, aquele cinzento, né? O Green Man. Vai parecer aqueles... Aqueles cachorrinhos de caminhoneiro que fica balançando a cabecinha. Fica pra ver aquilo, tá ligado? Mas mesmo, alguém quer se arriscar, ia... É, porque cabeça grande é tronco grande, entendeu? Com todo respeito, claro. Se esse cara não for o centroavante de um time de meio de tabela do campeonato alemão... Bissurdo mesmo. A número quatro tá em pé. Ela provavelmente tá em pé. Eu quero saber quem que vai lá. Machismo. Bora lá, velho. É, mas eu acho que uma boa dose de machismo, assim, é bom pro humor, né? Deixa eu ser cancelado. Não, esse aqui é um programa humorístico, né? Tem que ter. Tem que ter. Bora. Esse aqui tem um 62. Me parece que o meu amigo aqui tá pedindo arrego, né? O meu amigo tá assim. Tá sofocando. Só que ao mesmo tempo podem ter nerfado o banquinho dele. Não, e outra, mano? Tipo assim, ele tem uma certa moringa. Que, tipo assim, se ele for muito pequeno vai ficar desproporcional. Vai ficar igual um mini crack, né? Moringa é uma frase interessante. É uma palavra interessante. Ó, pra mim já tá bem colocado ali, tá? De cara inicial, eu achei cara de alto. Esse cara tem cara de ser alto. Esse do canto aí. É, né? Ele tem cara de quem é alto e que trabalha com programação. Assim, meio desnonçado, assim. É, exatamente. É. Caraca. Entendeu? O número dois também. Vocês trouxeram essa... A moringa? A moringa, a moringa. Essa moringa aí. Esse é o meu cara de ser baixinho. Ele tem cara de homem de 1,60. É, porque ele tem uma carinha meio de traquina. Isso, é, com meio bolacha. Tipo quem trabalha em pôs de gasolina, assim. Ah, entendi, Lucas. Nossa, linda frase sua. Eu adorei, não? Muito legal isso. É que aí parece aqueles caras random que você encontra no meio da estrada, assim. NPC. Cara de fudido. Entendi, Luluquizito. Tá falando que trabalha em pôs de gasolina é fudido, é isso? Não, eu falei que tem cara. É diferente. É cara de... Quieta, Luluquizito. Fica quieta. Fica quieta. Vai se complicar aí. Não representa. Essa moringa se afogando aqui. Essa. Não mentiu? É, o salário aí do rapaz que trabalha no pôs de gasolina não deve ser muito alto. Mas eu não tô falando que ele é fudido. Tô falando que ele tem cara de fudido. Geralmente as pessoas com cara de fudido, a gente vê no meio da estrada, assim. Trabalhando num posto, numa lojinha. Ou tipo, numa loja pedindo dinheiro. Cara, o que você tá falando, cara? Não tem nada a ver o que eu tô falando. Tem nada a ver o que eu tô falando, cara. Isso é o que ele quer falar, não? No fundo, todo mundo concorda e ninguém quer admitir. Essa é a verdade. Eles vão ser politicamente corretos aí pra internet e tal. Qualquer CLT tem cara de fudido, cara? Mentira. Sim. Me fala um CLT que não tem cara de fudido. Ah, não sei. Se não, todo mundo ia ter cara de fudido. Eu trabalhei num posto de gasolina um tempo e era bem fudido. Pô, cara, teu nick é leito, né? Eu não sei se esse leito aí é de leite. Tu era fudido em qual aspecto, assim? Tu pode compartilhar ou é algo meio, né, íntimo, assim? Tá se escondendo. Ela tá se escondendo. Pô, eu tô falando, esses banquinhos estão nerfados, cara. Vou fazer o seguinte. Eu acho que isso aqui também é bait. Eu vou com todo respeito. Essa amiga tá em pé, não? Devagarzinho aqui. De longe pra não ter nenhum... Ah, mas assim, eles arrastar meio que dá uma noção, talvez, do tamanho, não? Isso. É, tem que fazer uma tropeçada aí, já entendi. É, acho que sim. O que vocês estão fazendo? Pera, 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 pera. Por que, ó? Pera aí. Vocês estão me virando. Mano, ela andandinha tá me destruindo. Moleque, a cabecinha assim. Ela parece que eles caixurrinhas, hein? Me destruindo. Ela sabe andar na caixinha. Ela sabe... Cara, eu tô achando ela alta, mano. Eu achei ela alta, mano. Ela é alta, hein? Ela não é baixa, não. É só o primeiro round também. É, não. Exatamente. Mas também dá pra dar uma olhadinha ali por cima, né? Pelo buraquinho ali de sair da cabeça. Não dá não? Dá pra dar uma trapaceada legal. É o nome da galera depois, tá, gente? Só pra ficar bem claro. Tá todo mundo curioso. Tá todo mundo curioso. Tá muito bem. Tá muito bem. Eu podia ficar o dia inteiro vendo isso, mano. É, eu vou pra caralho. Tá muito, muito bem. Como é que ele olhando pra cima tá me destruindo? Tudo certo? A gente tá se afogando. Sim, cara. O Belch Alvim, enquanto vocês fazem isso, cara, explica aí por quê. E aí? Ele? Ele não é baixo. Essa moringa aqui vai se afogando e ele tá... Se ele for baixo, ele é o mini-crack, né, filho? Que, pô... Não, mas é isso, cara. Primeiras impressões, assim, o que que eu tive de primeira impressão? Pra mim, atacante, eu ia falar alemão, pode ser atacante italiano, Vicenzo, alguma coisa. Homem de área, centroavante. Tá. Não sei, cara, me passa essa vibe, mano. Ela jogou vôlei de praia. Ela jogou vôlei de praia. É isso. É, aquela mulher ali tem uma vibe meio alta, né? Essa loira? É. Eu acho que a outra, a Escapulopata é mais alta que ela. Eu acho que as duas são altas. Eu sei lá se é a loira aí. As duas são altas. Tô caravando. Um cara de tamanho default. Não. E aqui eu fui mais na vibe de... Ela tem uma carinha de jogadora de vôlei, pô. Eu fui jogadora de vôlei, viu? Que jogadora de vôlei? Eu entro no mundo de vôlei, Luquizito. Que jogadora de vôlei, loira, assim, toda... Sim? Cara de atendente de loja. Que jogadora de vôlei? Que jogadora de vôlei que cês tão vendo? Que servo que sou vôlei de loja aí, cara. Mó NPC. Caralho, tu já assistiu uma paixão de vôlei, cara? Já, não tem NPC desse jeito. Claro que tem. Algumas tem. Não, quem jogadora de vôlei? Não, eu aposto... Se perguntarem se você ainda joga vôlei, eu vou falar assim... Nunca toquei numa bola de vôlei na minha vida. Não, velho. Eu tô falando que ela tem... Tem... Não tem. Feição física de uma jogadora de vôlei. Ela tem cara que toma sol? Não tem. Que vôlei? Eu ia vir, cara. Tomar sol, vôlei na conta. O cara fala que joga vôlei, cê tira do cu que joga vôlei. Mulher, não tem nem cara que joga vôlei. Caralho, mas vôlei precisa pegar sol. Só se for vôlei de praia, cara. Sabe, manhã, tem mó cara de burguesa rica. Deve praticar o meio esporte. Tá bom, quando essa mulher... Ela tem cara de quem faz pilates, 8 da manhã. Não, beleza. Beleza, cara. Quando for confirmado que ela é alta, tu vai ficar aí, cara de otária. Aí vai ser mentira, né? Beleza. Ele já tá no lugar certo. Não sei se certo, mas tá por aí. Segura eu não tô, não. Me irrita não, hein, Lukezinho. Mas, round 1 foi concluído. Primeiras impressões apenas, né? Tudo bem, querido? Você é alta. E, bom, minha primeira pergunta já vai ser muito tranquila pra gente começar, né? De leve, o nome de vocês e idade. Começando com você. Mas aí tu não consegue saber nada com o nome e idade da pessoa. Querido. Sou Luan, tenho 27 anos. Luan não tem cara de alta. Ele tem uma vozinha de baixo. Luan não é nome de gente alta. É verdade. Tem caralho. Tu trouxe um ponto aí. Mas ele tem voz de gente baixa. Sacou? Ele tem uma voz meio abafada. De baixo. Porque ele não é grande e aí eu não é... Tá ligado? Com a vocal não é muito... Entendeu? É isso aí. 27 anos. Isabelle, 25. Ah, bonitinha. A Isabelle talvez seja baixa. Fala tu, pai. Você falou que é alta, né? Eu acho que ela é baixa. Caio, 24. Caralho, o Caio, ele é alto. Porra, porra. Caralho, porra. O maluco parece um zagueiro. Então, 76. Quem? Ela? Ele. Não, ele é alto. Isabella, 27 anos. Pô, ela tem muito carregador de voo ali, pelo amor de Deus. Voz de alta. Voz de alta. Então, tem uma Belly e uma Bela, é isso? Perfeito. Daniel, 25 anos. Eu tô falando. Eu tô falando. Ah, vou gerando o Daniel. Cara, eu acho que eu gostaria de começar então, depois de você, né? Puxando a perguntinha. Perfeito. Que é assim, eu vou um pouco pra infância, né? Porque eu quero fazer a construção aqui, né? Cara, perfeito. É, eu vou pra infância. E eu queria saber, Luan, contigo, irmão. Tipo assim, o momento que você passou na infância relacionado à sua altura de constrangimento, né? Mas na infância, você pode ser baixo, depois é só mental, ué. Tem gente que é muito alto também na infância também. É, eu acho que é meio lerdo aí, porque é a puberidade que decide, né? Se o tamanho real é só depois de muitos anos aí. É. Coisa desse tipo, enfim. Eu acho que o Luan tá ali na casa dos 1,60, eu concordo. Eu perguntei no Twitter se depois de 18 dá pra crescer uns 5 cm. Não dá, amor. Se der, você tava feita agora. Falaram que é possível. Não é. Mas responderam da altura, né? Eu não tava perguntando disso. É, então. Eu também não tô falando de altura, não. Tô falando de outra coisa. Entendo. Nunca tive nenhum momento de questionamento. Boa noite, Rafinha Zica. Só respondi porque ele me deu no bicho. Entendi. Acho que eu tô falando do homem, né? Só que minha resposta. Nunca teve problema com a altura? Tudo certo. Zero. É um cara de meia altura. Um cara de altura regular. Posso tirar essa conclusão? Pode. Pode. É. Esse cara, ele tem em torno de 1,60. É aqueles caras que é baixinho, que tem um pezinho rebaixado, um pezinho compacto. Que é tão compacto que a parte de cima do pezinho tem aquele montinho. Sabe? É um pezinho gordinho, assim, sabe? Tipo de boneca. É tipo isso, né? Ele é baixinho, esse cara, né? Igual grandes youtubers aí no Brasil. Isabelle? Não sei. Comprar roupa, talvez? Tá. Beleza. Caião. Fala, Rio. Foi uma época que queriam me chamar de... Não deixei, né? Obviamente. Que queriam me botar o apelido de pirulito porque só tinha cab... Só tinha cab... Ah, que isso, pô. Pirulito é foda. Isso. Aí não dá. Não, mas é por causa da tua altura ou porque tu era muito magrinho? Pela cabeça. Pirulito não dá. Moleque, eu vou ter que anotar aqui. Tentaram apelidá-lo de pirulito. E não conseguiram. Porque ele não deixou. Não conseguiram. Não conseguiram. Essa música é cabeçuda só, né? Também. É, mas, porra... Tipo, pirulito, ele é um conjunto de coisas. Ele é cabeçudo, magricelo, mas ele é alto também, o pirulito, né? A haste do pirulito, ela é alta. Muito se explica. Exatamente. Isabela. É, quando eu era criança, eu não... Os pais das crianças não deixavam brincar no parque de diversão. Tá ingantando, né? Porque eu tenho que pisotear as pessoas, né? Eu já botei... Não, né? Eu tenho que tomar rodas pra falar a frase. Mas aí tu tá com uma implicância com a mulher, hein? Qual que é o problema? É porque ela já deu de vôlei. É, jogadora de vôlei, sim. Entendi. Quando for confirmado aí, tu vai ficar aí com cara de táxi. Cara, mas olha só, eu vou te falar. Pode ser o contrário também, né? Exatamente. Medo de quebrar, de tão pequena. Exato. Exato. Papo reto. Pô, eu era muito ruim em futebol. Sempre fui. E isso era um grande constrangimento. Se alguém é ruim em futebol, eu sabe como é que é. É gigante, desigualdade. É, esse cara é da computação mesmo. Foi o que eu fazia. Alguém me entende, hein? Ruim no futebol. Alguém me entende, hein? Igual tu, velho. Ó, vou te falar. Teve informação. Teve informação. Teve informação. Márcio, tua pergunta foi boa, Márcio. Teve boas. Márcio. Tá, eu já vou, já... Eu quero saber. Eu quero a vitória. Eu quero ganhar. Tu tá nesse sangue? Uhum. O que que foi, então? O que é que é esse teu berro de ganhar, pô? Coitado. Faz. Ele não pode ser feliz, né? Ele se espessa com a pessoa visualizada dele. Por isso que ele nunca falou nada. Quando ele tenta, né? Ser um pouco além. Ele tenta. Ele tenta e as pessoas vão dele. Isso era a pior coisa que eu ia fazer pra uma pessoa tímida. Agora ele vai ficar reprimido. Sim, vai ficar o programa tudo em silêncio. Maravilha. Situação constrangedora que vocês passaram ultimamente ou... Não constrangedora no sentido de... Mas assim, uma situação que vocês passaram e passam por conta da altura de vocês e vocês pensam... Pô, no ônibus pode-se dizer que é um pouquinho constrangedora. É, ele é baixo, já falei. Tá bem, Lô. Você me super. Se você pensar normal, ele não vai passar por nada. Não, pô. Tipo, né? Situação constrangedora assim no dia a dia, pô, tu é baixinho. Tu não consegue segurar lá no bagulho do ônibus. Tipo, eu tenho um i60, assim, normal. Não é um problema. Não, mas tu consegue segurar no ônibus? Um i60, média, não vai ter nenhum problema. Consegue segurar no ônibus lá no bagulho? Não, de ônibus, né? Não, quando tu andava de ônibus. Não, mas eu não... Trem, metrô! Ah, consegui. Consegue? Sim. Entendi. Eu avisei, eu avisei. Eu não tenho na altura porra nenhuma. Tu tem quanto? Um de 73. Bom, impossível. É possível. Sempre brigaram comigo quando eu queria praticar esporte. Fui confundo pra caralho. O que você quer dizer? É só pensar. Porque ela pode ser baixa, né? Ou ela pode ser alta. É difícil pensar nisso também, né? Fui confuso. Caião. Cara, eu odeio transporte público. Odeia transporte público? Odeio transporte público por netos, por todos os motivos plausíveis. E van, por exemplo, eu não pego. Não tem como eu pegar van. Caraca. Ele é muito alto, então. Ele tem 3 metros de altura. Ele tem 3 metros de altura. Ele é muito alto. O povo deve ser um titã. Ele pode ser meio estatura, mas ser parrudão, pô. Isabela? Não, não é. Qual é o problema de ser parrudão? Não, pô. Ele é alto, eu acho. Sim, eu acho que é alto. Algumas pessoas falam que eu não vou arranjar namorado. Por causa da minha altura. Caraca. Ela é alta. Tô te falando, cara. Caraca, tu foi como é que tá a situação. Tem lugar já já, hein? Tem 2 metros e 10. É daqui a pouco que eu tô botando em primeiro, não? Caramba, mano. É porque é isso, né, amorzinho? Tipo, acho que a gente vai ter uma disputa forte entre os primeiros. Não, mas que filha da potagem também, né? Chegar na minha mulher e falar assim, ó. Sua fugida. Você nunca vai ter um namorado porque você é muito alta. Pô, mas tem homem que não namora mulher se for mais alto que ele, pô. Não, mas tá, mas falar isso, né? Ah, você deve ter ouvido, tipo, brincadeirinha, né? Alguma amiga falou pra ela, né? Tipo, ah, tipo, ah, vai arrumar um namorado que você é muito alto, né? Mó feio, cacacá. Mas fica malvado, amigo, tá tudo bem. Tá tudo bem, inclusive. É, né? Vai estar o as da parada. Será? Pô, não, assim, me parece que temos pessoas altas. É, mano. Ponto, não é um alto e o resto médio, é pessoas altas. E você, Daniel? Então, recentemente, né, eu bati a cabeça muito forte. Muito forte, me machuquei meio sério por causa disso. No ventilador? Não posso se ver lá. Perfeito, irmão. Mas aí ele pode ter batido em qualquer lugar. Ele pode ter, debaixo da mesa, pegar alguma coisa, levantou e bateu a cabeça. É. Porra, também esse cara aí. Você caiu também. É, você, ele caiu, bateu pra cabeça. Ela pode ser muito baixa também, porque mulher alta não é um problema tão grande. Pô, cara, é porque tu vive na internet, né? Tu não sai de casa. No chão. Na internet nada é um problema, né? Desculpa pelos colachos, mas, tipo, mulher alta tem muito homem que, tipo, porra. Tá ligado? Prefere pegar outro homem do que pegar mulher. Mas tecido no balcão. Só porque ela é alta. Do bar. Pode ter sido numa mesa desse tamanho. É que nem mulher com homem baixo, né? É, tem muita mulher que não gosta de homem baixo. A mulher prefere um homem maior que ela, né? Aí, né, tem todos esses poréns aí. Um esporte que você gosta de praticar assim? Futebol, sem dúvida. Isa? Eu competi em natação por muitos anos. Opa! Quem faz natação cresce. Caião? Papo reto. Corrida. Aí pode ser que ele seja parrudão mesmo, né, mano? Pode andar de kart também. É, esse corrida aí, não dá pra saber o que que é, né? Aí, porra, ele é do caralho, né? Isabela. Beat Tênis. Hum, é leal. Pô, caralho. Só pra tu, né, tomar ele aí, né? Beat Tênis e... Beat Tênis... Não. Olha só, não é vôlei, mas é um esporte. Você vai comparar Beat Tênis com vôlei. Você vai comparar Beat Tênis com vôlei. Beat Tênis é literalmente o esporte mais de patricinha que existe. Vôlei também, porra. Que vôlei? Que vôlei? Vôlei é coisa de fêmea alfa. Ela tem cara de, não sei, ela é hipoteta. Alfa, caralho. Só mulheres alfas gostam de vôlei. Ela é Beat Tênis, Pilates, Yoga. Que vôlei? Que vôlei? Que maluco. O que aconteceu, hein, Lucas, nessas... Ah, no vôlei. Três horas que eu tô em live aqui, que eu não falei contigo hoje. Que tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ai, o que eu não sei hoje em dia é Beat Tênis de praia. Tem os campinhos lá que a galera vai. É, a Lully falou que ela não toma sol, né? E ela faz Beat Tênis. Beleza, a Lully sabe o que tá falando, pô. Ela entende de tudo aqui. Não precisa necessariamente ser no sol. Tá um dia no fogo. Porra, cara! Beat Tênis é onde, cara? Tem outro lugar que tem Beat Tênis. Não precisa ser na praia, necessariamente. Ah, pelo amor de Deus, Lully. Tu também tá se esforçando pra defender uma ideia aí que não existe, pô. Ué, eu falei que ela não joga vôlei. Já tô certa. Não, tá falando... Aí agora não tá falando, não, porque Beat Tênis é a mesma coisa que vôlei. Não! Caralho, cara. Eu não falei que ela joga vôlei. Eu falei que ela tem cara de jogadora de vôlei. Cara de quem pratica um esporte que tuve sensacional. Não, mas daqui a pouco vão confirmar que ela joga vôlei e você vai tomar. Aí ela lançou um esporte mó de patricinha. Pá! Aí quem tava certo? Aí você não admite. Cara, Beat Tênis é de patricinha onde, cara? Cara, muito! Muito, muito! Ih, você já foi na praia alguma vez na sua vida? Cara, é muito! Hoje em dia virou boquinha. Cara, é sim, cara! Qualquer um joga beat Tênis, velho! Você não é mulher pra saber! Nós, mulheres, quando temos contato de mulher, o esporte beat Tênis é muito patricinha hoje em dia. Muito! Não é, cara! É sim, cara! Caralho, tem nada a ver, velho! Você não tá no seu lugar. Cara, é esporte de praia, cara! Todo mundo joga, tu vai na praia e todo mundo tá jogando. Teteca, beat Tênis, futebol. Mas hoje em dia tem muito mais mulher jogando. E por que mulher é patricinha? Porque virou modinha. Elas fazem videozinhos arrumando, tipo, aí colocar sainha, tal, beat Tênis com as amigas, não sei o que. Virou esporte. Mas vôlei também é coisa de patricinha? Quê? Mas vôlei também é coisa de patricinha? Patricinha, cara! É mais fácil a pessoa jogar... Ir na praia, jogar tênis ou jogar vôlei? Vôlei. Vôlei. Ah, tá bom, então. Beat Tênis. Beleza. Também, né? Aqui em São Paulo, beat Tênis é coisa de playboy. É porque a lua é de São Paulo, né? Tem esse ponto também. Ela é do lugar amaldiçoado do planeta Terra. Olha a cara dessa mulher de burguesa. Braço junto. Caraca, cara. Mas isso aí, eu nunca desmenti isso. Nunca neguei que ela é burguesa. Tá entendendo? Isso não muda o fato que ela pode jogar vôlei. Nem beat tem em São Paulo, que em geral é o tênis. É, eu não vou ficar discutindo, tá ligado? Você acabou de falar assim, não quer dizer que ela não jogue vôlei. E ela falou que joga beat tênis. Claro, cara. Eu tava te cutucando, velho. Tava implicando contigo, cara. Você tá se perdendo nos seus próprios argumentos. Eu tô se perdendo? Beleza. Beleza. Só lembrando, tá? Que ela jogava beat tênis. Isso não impede de ela estar jogando vôlei agora. Ah, se ela falasse vôlei... Se ela estivesse jogando vôlei, ela vai jogar beat tênis em vôlei. Não, ele perguntou quais esportes eles praticaram no passado. Então. Não, que eles praticam agora. É, então ela tá jogando vôlei ali, né? Porque ontem é passado também. Ela podia estar jogando vôlei ontem. Aí é o tipo de parte que ela jogava. Que loucura. Em São Paulo, vôlei é esporte periferia. O Bradesco, por exemplo, pega muita coisa da periferia. Não, cara. Tá tudo bem. O que eu tô falando é o seguinte, cara. Futebol, vôlei, até tem muita periferia também. Mas tem muita parte que joga vôlei, porra. Tem muita parte que também vai jogar beat tênis. Que nem a Lulu que você tá falando. Mas, porra. Também a Lulu que você tá metendo louco aí, cara. Tamanho do... Nossa, fala que a mulher tem cara que joga vôlei. Ela não tem. Ela tem cara de jogar vôlei porque ela é alta. Ela parece ser alta, entendeu? Tem que eu explique pra você uma metáfora. É isso? Agora uma comparação. Isso, isso já tá... Já tá... Nem sabe o que você tá falando mais. Uau. Daniel... Remo. Remo? Remo? Eu não esperava o Remo. Eu não esperava. O cara do Remo, ele é alto. É? Não necessariamente. Não. Ou você também tem de Remo pra poder falar aí também. Se o cara é alto toda a época do Remo. Ah, Remo eu acho que tem que ser... Não sei, eu acho que não rola ser muito alto, né? Eu não tenho essa informação. Tu tem essa informação? Eu não tenho. A gente conhece o Isaías. É verdade, o Bertai é alto, o Bertai é alto. Mas o Isaías é menor. Isaías, cara. E a canoagem. Canoagem. Vocês gostam da altura de vocês? Mais ou menos. Ele é baixo, esse moleque. Ih, rapaz. Amarra ou menos? Ele é o mais baixo. Super tranquila. Isa tranquilona. Caião. Dois centímetros a mais nunca faz de feita, né? Hã? Papo reto. Dois centímetros a mais agora faria uma diferença danada. Dois centímetros a mais, sempre bom, né? Caralho, tu queria ter dois metros e quinze? Ele falou, ônibus. Eu queria dois centímetros a mais, sim. No meu cabelo. Bom comentário, bom comentário. Cara, calçar um pouquinho a menos ia ser melhor. Ela tá escrita aqui, pô, Bela. Gigante. Gigante. Não tem como, né? Ela é forte candidata. Fala, Daniel. Ela tem pé 40, pô. Então, eu tô satisfeito, né? Sempre tem gente mais alta no mundo, mas tô satisfeito. Sempre tem gente mais alta no mundo. A mais alta é a mulher, em segundo... A mais alta é essa mulher aqui, perfeito? Em segundo é esse rapaz. Depois vem esse rapaz aqui. Depois vem essa garota aqui. E depois o outro rapaz ali vem por último. Gravei. Essa é a ordem. Eu acho que a Isabela é uma delas. E, cara, tipo assim, voltando ainda naquela ideia de infância, né? Que o Márcio trouxe. Eu queria saber de vocês se vocês eram os primeiros escolhidos naquele momento ali do pega, que tinha que tirar time e tal. Se vocês eram os primeiros escolhidos nos times ou não. Posso dizer que eu ficava sempre entre os três. Sempre entre os três. Três primeiros. E isso não diz nada, né? Nada. Porque quando eu era da escola, lá no ensino fundamental, tinha um garoto da minha sala que ele era baixinho, 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 mas ele jogava nos juniores de um clube de futebol. E aí ele era chamado em primeiro sempre por essa atividade, porque ele era bom em esporte, mas ele era baixinho, baixinho, baixinho. Absolutamente nada. Isso, isso, isso. Porque se ele pode ser baixinho, ele pode correr pra caralho. Ah, mas o que tem a ver? O pessoal alto não corre bem? Já viu o tamanho do Zenbolt? Cara, mas aí é uma corrida profissional. Outra aí também foi fazer bala alombrada. Não, eles estão tão perdidos. Pô, quando, não, o que é isso? Pô, batinho, mais novo, mais novo, o altão é tudo lerdão. Ninguém corre pra caralho. Exatamente. Tu diz, tipo, pique-pega essas coisas? É. Era a primeira. Sempre primeira? Fala, Tuca. Primeira? Pô, fui sempre bem desengonçado, então não. Ela é muito alta. Ela já se entregou. Aqui tu vai ser primeira, pô. Fica tranquila. Aqui tu vai ser primeira. Não, então, depende. Futebol, por exemplo, era um dos últimos. Marubatinho era uma cara de lerdão, pô. Esquetão, né, papai? Era ruim. Aí, é. Vamos lá, fazer a ordem, bora. Eu e tu? Eu sei que a gente, eu e Alvinho, a gente ter cravado que Isabela e Daniel é um gigante. Ninguém vai falar nada. Eu não quero falar nada. Eu vou fazer a minha ordem. Bacana. Não, mas você acha que Daniel é gigante? Não, tenho certeza. É, mano, é muito grande. Ele é muito grande? É, tá, porque se ele for aqui também, ele é o Frodo, né? Tipo... Cara, então, mas eu pergunto pra vocês. Essa parte de você ser muito grande não quer dizer que o seu rosto é mais alongado, assim? Não tem nada a ver com isso. A gente vai entrar em áreas que a gente não sabe. Não sabe, né? Eu botaria ele em primeiro. Ele em primeiro? Aham. Total, isso. Total. E aí, beleza. E aí, ele em segundo? Eu tô com medo de fazer merda aqui. Eu não acho que esse cara ali é em segundo, não. Eu acho que o rapaz ali, esse rapaz aqui é o segundo maior. É, eles colocaram o branquelo. É, botaram o chá e suede aqui em segundo. Entendi. Era pra esse rapaz vir pra cá, esse daqui vir pra cá. Eu acho que ele é meio termo ali. Ela é aqui mesmo e esse rapaz é aqui mesmo. Eu acho que é isso, mano. A única alteração é essa? Única alteração? Única alteração. Cara, eu vou te falar. Bate a vitória. Eu acho que tá bem colocado, mano. Eu talvez faria outras também. Só que, coitado, a Isabel já mexeu tanto. Não, é, exatamente. Mas colocaria ela onde, por exemplo? Atrás do Luan. Você acha que ela é menor do que ele? Eu acho que ela é a menorzinha. Não. Pô, Pitch, gente. Eu acho que o Luan é o menor. Eu acho que o Luan é o menor. Pra quebrar ali os paradigmas, certo? É. Eu acho que o Luan tá em segundo. A Beat Tênis. Mas eu tô... É, por enquanto eu acho que tá justo. Vamos estudar mais. Eu acho que vocês foram bem na Isabela ali. Bom, então partiu pro terceiro round, rapaziada, que agora a gente vai fazer umas perguntas de bate-ponto. Porque, assim, uma mulher alta, alta, tipo, o ponto das mulheres falarem, ah, você não vai arranjar o namorado? Ela pode ter, tipo, um i80, assim. Que já vai ser muito absurdamente alta pra mulher. Mas o cara, pra ser alto, ele deve ter, tipo, quase dois metros. Sim. Então, eu acho que ela não é em primeiro. Eu acho que ela é em primeiro. Acho que não. Eu acho que ela é em primeiro. Eu acho que ela tem... Sabe o que que ele tem? Ele tem 1,78. Por isso que ele falou dois centímetros, tá ligado? Faz a diferença. Porque ele ia chegar em 1,80. Ela tem 1,80. Se pá. E aí, os outros são meio termos. Olha aí o que eu tô falando, né? Rapidinha pra ter aquela resposta mais simples, né? Beltrão, quer começar? Cara, posso começar. Eu sei que eu já tenho a resposta de um, mas acho que vale assim, mesmo assim a gente ter a resposta dos outros, eu queria o apelido de vocês na infância. Meu era hambúrguer. Hambúrguer? É, ele é muito baixinho. Posso explicar? Compacto, né? Pode, claro. Tinha muita espinha na pré-adolescência ali, e era como se fosse o gergelim. Que criança. Nossa, tadinho. Isso aí é um bagulho de culé, né? Eu também tive muita espinha. Eu tinha ouvido chamar de chapisco por causa disso. Leite, é o meu sobrenome. Que isso, garota. Ah, é o sobrenome dela, calma. Pirulito? É. Mas não colou. Não colou ele. Exatamente, não teve nenhum outro. Depois que tu assassinou 3 pessoas. Então, eu era Jesus. Aí é muito forte. Tinha o cabelo grandão. Isso que é doméstico. Jesus. Jesus, é. Meu Augusto, espanador da lua, gigante, girafa, dinossauro. Coitada. Ela tá entregando, né? Coitada. Será? Dinossauro é muito foda. É, dinossauro é muito foda. Eu queria ter um deles. Espanador da lua. Eu era o cara que dava os apelidos, né? Para as pessoas, né? E aí eu... Dava? Os apelidos. Que isso, amor. E aí eu dei vários apelidos, assim, durante a minha vida, né? E eu me orgulho muito deles, assim. Tinha um garoto lá que ele era baixinho. O apelido dele foi Hobbit. Durante muitos tempos. Porque ele era baixinho, o pé dele era grande. E aí ficou Hobbit. E ele adorou. Ele se adorou. Ficou aí anos e anos se chamar de Hobbit. Tinha várias pessoas com o mesmo nome, etc. E aí um deles tinha que ser diferente, né? Cada um tinha que ser um apelido diferente. Aí, apelido para cada um, assim. Para poder ficar, né? O cacharinho dele era Hobbit. O outro era tal coisa. Aí o outro era o nome. É. E aí encaixou. Todo mundo ficou feliz. Meus apelidos eram os melhores. Caraca! Tem gente que até hoje usa o apelido. Coisa de 10, 15 anos atrás. Até hoje usa o apelido que eu dei. Por causa do Mitch Mula que apareceu na escola com uma arma. Não. Isso não aconteceu, não. E eu baixo. Minha mente. Vai, Maciça. É a tua vez agora. Eu vou para uma pergunta que eu vou até mudar o número aqui. Porque eu acho que isso aqui é muito valioso. Eu estou contigo. Vamos lá, Luan. Todo mundo conhece o Maicon maconheiro. Conhecido como Maiconha. Certo? Não, cara. Isso é muito coisa de paulista, na real. Não conheci nenhum Maicon. Nunca conheci um Maicon. O único Maicon que conheço é o Maicon Kister. Tá ligado? Mas porque eu ouvi um vídeo dele no YouTube. 10 centímetros de altura ou 50 mil reais? 50 mil reais. Caraca, 50 mil reais? Cara, ninguém vai preferir 10 centímetros de altura. Inclui esse valor, pelo amor de Deus. Agora já foi. Agora já foi. 50 mil. Todo mundo vai ficar com 50 mil, né? 50 mil. 50 mil. Eu não quero mais saber da minha pergunta. Boa, Maciça. Pergunta burra também, né? Com tudo respeito. O que ele vai ficar com 50 mil? Ah, em 10 centímetros, 50 mil. 50 mil, porra. Eu, hein? Já vivi a vida toda com essa altura mesmo? Porra, pra que eu vou ter mais 10 centímetros agora? 50 mil já. Cara, porque assim, na minha cabeça, tipo assim... Pô, seria maneiro, por exemplo, eu estar com 1,86. Isso. Agora, se ele pergunta, tá ligado? Ah, tu prefere mais 5 centímetros de pênis. Ou 50 mil? Mais meio centímetro ou 50 mil. 5 centímetros, né? 2 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Vamos fechar em 3 centímetros. Tá bom, mãe. Eu acho que todo mundo iria em 3 centímetros. Qualquer homem que se preze, qualquer macho que se preze, iria em 3 centímetros. Por favor. 50 mil reais. Pô, mas... É porque... É porque ele é milionário, né? Mas quanto que... Não, óbvio que não. Mas quanto que é uma cirurgia, por exemplo, pra aumentar tudo? Deve ser mó caro, mano. Marcel, não existe. Existe, existe. 50 mil, pô. É, marca 9. Tem um mar. Teu problema é outro, tá ligado? Teu problema é outro, irmão. Aumentamento de... Aumentamento de... Eu deveria escolher 50 mil. Pra quê? Pô, mas 50... Cara, 50 mil eu posso ganhar, tá ligado? Eu posso trabalhar pra isso. Agora, 3 centímetros ali penhando, nunca vai rolar. Sacou? Pra quê? Cara, você nunca vai entender. Você é mulher, tá ligado? Você não é homem. Sacou? Você não vai entender essa parada. Né? Não foi tu que falou lá no início? Ai, você é homem, tu não vai entender a coisa de mulher? Então, tu não vai entender, cara. Qualquer rolê do... Entendi, né? Homens se importam com coisas diferentes. Sim, sim. Sim. Alongamento, alongamento. Alongamento de camelo. Vocês não têm provas. Cara, eu vou puxar uma aqui. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Quem tem, joga. Você quando vai se relacionar com alguém. Prefere a pessoa mais alta ou mais baixa? Mais baixa. Aí, vai no chão. Isa? Na média. Na média? Na média. Na média, f***. É, na altura dela. Certo, perfeito. Que é na minha altura. Papo de baixo, hein? Mais baixo, mais baixo. Cara, atualmente, até mais baixo vai. Até mais baixo vai. Essa mulher tá em calenda legal. Ela não tá legal. Olha aí, eu quero dar um abraço na Isabela, cara. Coitado. Tipo assim, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que ela era muito relacionada à parte de cima da tabela. E agora, eu já tô com dúvida só nessa parte de baixo aqui. De verdade. Pra tudo, eu acho que a gente já matou essa parte. Ali, ali, já tá, já tá, já tá certo. Vamos lá. Tem algum famoso qual as pessoas dizem que vocês são parecidos? Não, eu não. Era mais por causa do nome. Luan Santana, que era uma... É, não... É. Eu acho, assim, comparando ali a foto ali com você... Não, mas vai de gosto, né? Que não tá muito legal, não. Talvez o branco do olho ali... É que ali estourou na época, mas só por causa do nome. LS. Cara, uma vez falaram que eu era parecida com a Bruna Marquezine, eu acho... Caralho, talvez em outra encarnação, assim, pá... Por que não, minha filha, você não... É. Tu é parecida com a atriz lá, que fez a menina no The Last of Us, né? Porque Bruna Marquezine, você me parece... Ué, parece. Acho que não tem nada a ver. Porque a Bruna Marquezine é alta, mano. É alta. É. Coisa que a Isabelle não é. É um cara que faz stand-up, tem dread também. Brasileiro? Brasileiro. Esqueci o nome. Parece, parece. Baiano. Jordan, Jordan. Eu adoro ver. Na... Ele só tem dread. Pô, pelo amor de Deus, cara. Parecido sim, pô. É porque ele tá num outro ângulo. O nariz é parecido, os lábios são parecidos, o bigode, pô, o cavanhaque aqui embaixo, o cabelo, pô, tudo parecido. É, Jordan. É que ele é mais retinto, né, de pele. Então, louco abril, que eu sou batafoguense. Caralho, papo reto. Não. É, Pedro Rabelo, talvez. Caralho, cara, você tem um louco abril mesmo aí, mano. Você tem um que é de louco mesmo. Abreu, claro. Ana Piovani. Caralho. O outro é muito alta, cara. Ela é... Ela é... Tem seis dedos? Ana Piovani é alta também. É a Cicarelli, cara, que tem seis dedos. Ah, é? E a Paula Tolley. Você parece mesmo com as duas. Eu vou fazer uma pergunta pra tentar desvendar os baixinhos. Valeu, Xuxa. Vai lá. Quando vocês vão no mercado, vocês têm dificuldade em pegar o item da última prateleira? Não, eu também tenho. Você tem? Eu não tenho, desculpa. Qual mercado tá ainda diferente do meu, filho? Caralho. É o que eu tô falando? Caralho. Você tem dificuldade? Sim. Não. Depende do que tu falar, tu vai andar daí, hein? Também não. Aí, Luana, tu tá no lugar certinho, vai ficar sentado com força. Fica sentado com força? É, conforto. Com conforto. Daí tu não sai mais, parceiro. Copinho d'água. Chico. Falta o Chico. Moleque, o Chico, a cabeça do Chico tá assim, ó. Vou fazer a pergunta que é a seguinte. Se vocês fossem um animal, qual animal vocês seriam? Eu seria, tá? Um plateominto. Viveria a vida sem ter qualquer consciência do mundo ao meu redor, sendo cortado ao meio e vivendo a imortalidade. Né? Da vida em si. Né? Acho que isso seria bom. E você, Lu, quesito? Ah. Eu não sei. Acho que eu seria um gato, sei lá. Uma coisa mais simples, assim. Tem dificuldade, né? Um plateominto é muito complexo, né? É, né? Rapaz, é difícil, é? Relacionando com a sua... Isso não seria um plateominto, não. Não? Não. Seria o quê? Acho que... Cachorro. Ah, isso já sou, né? É, eu não falei raposa pra vocês, não... Porque eu não sou previsível, né? Puro, logicamente. Seria um... Seria uma certeza. Plateominto é um filo, animalha é outro. Pô, irmão. Com todo respeito, cara. Vai te ameada, cara. Mas eu fiquei, tipo... Pelo amor de Deus, cara. Olha o que tá... Porra. Uma da manhã, cara. Olha o que tu tá falando aí no meu chat. Ah, o plateominto é filo, é animal, até... Porra, de filo, cara. É tudo bicho, cara. Tudo bicho. Tá na natureza, é bicho, cara. Um guaxinim. Vírus é um animal? Tem esse debate, né? Não é um debate... Animal não, animal não. Animal não. O vírus não. O vírus é de outro reino. Mas tem um debate se ele é um ser vivo ou não. Perfeito. Caramba, o guaxinim é foda. Ah, sei lá, eu sempre quis ser uma cobra. Caralho. Mas qual o tipo? Colorido. Gorila. Na bunda azul, cobra colorido. Cobra com o raço. Segundo meus amigos, gorila também. Gorila? É um bicho muito foda mesmo, tem jeito. Cara... Tu vai falar girafa, né? Não vale girafa, né? Tá. Ah, eu seria um labrador. Pela personalidade. Tem uma cara de labrador. Beleza. Pela altura aqui também, né? Já tá bem claro. É, pela altura um dog alemão. Tô muito curioso pra saber sua altura. Cara, essa... Dog alemão. A resposta do Caio, mano, me dá mais a impressão dele ser meio forte mesmo, tá ligado? Aí ele lá fazendo assim... É, pra caralho, pô. Vai tá em booking, né? O ombro dele tá batendo na lateral. Ele pode ser um bonequinho de totó também. Baixinho, fortinho. Quem quer ir lá, galera? Aliás, quem quer não, né? Tem que ser macial e pingo. É macial e pingo, é macial e pingo. Eu, hein? Os dois que não se levantaram, parece o Luan que não se mexe. Tá na mão de vocês, hein? Vamos fazer aqui então, pinguizar. Então é isso que tu pensa, né? É. Tudo certo? Ai, não. Peraí. Enfim, não. Bora, paizão. Que isso? Direitinho, direitinho, direitinho. Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Traz ela pra cá agora, pra depois acertar ele. A gente tá jogando até contra a... Em questão matemática. Vem pra trás agora. Uma possibilidade mais baixa. Pô, assim, tu acha que isso aqui é loucura, mas tu acha que é loucura? Então, agora eu fiquei um pouco na dúvida ali. O que que tu não é, cara? É porque assim, mano, eu posso falar uma parada? Cara, que isso? Não, a mina era ali mesmo. O Igor, a B... O cara tinha que ir mais pra frente, não mais pra trás. É, esse rapaz aí tinha que se ficar em segundo. O louco abriu ali em terceiro. Ele é muito alto, mano. O Daniel é muito alto, mano. Cara, mas... Nossa, ele se deve se fazer de burro, não é possível. Porque ele é muito alto, mano. Mano, ele é muito alto, mano. Ele tem 1,89 e ela tem 87. Então tu tem que trocar, pô. Não, então, eu trocaria, eu trocaria. Vamos trocar... Hoje eu vou fazer a minha... Isabela tem 1,93. Ele tá tudo errado já. Não, com certeza. Não, olha só, e tem uma coisa também que a gente tem que se lembrar. Tipo assim, é que a gente tá se apegando muito às respostas da Isabela, que pareceu a ser a mais frustrada com a altura. Não frustrada é a melhor palavra, mas assim, é que teve mais questões com a altura. Não necessariamente faz isso dela a pessoa mais alta, pô. Porque pra uma mulher ser muito alta, é diferente de um homem ser muito alto, tá ligado? Tipo, pô, gente, espanador da lua. Eu não sei, às vezes ela só foi zoada, tipo, por ser alta. Ela é uma mulher alta. Tu não mudaria? Tu não mudaria? O que que tu quer fazer, meu, contigo? Não, não, então, tipo assim, eu só trocaria aqui. Mas, tipo assim, baseado em vozes da minha mente, tá ligado? E outra, colégio, mano, mulher, posso tá falando de uma atrocidade aqui, tá? Tende a, tipo assim, dar um boom de crescimento e estagnar. Ela pode também ter ganhado esse apelido de espanador da lua aí, porque num ano ela ganhou... Pô, eu lembro que a minha irmã teve um ano que ela cresceu 10 centímetros, pô. Tá ligado? E um ano, depois nunca mais cresceu. Às vezes aconteceu. E aí o mais alto foi o Daniel. Você quer deixar? Quer. Pode ser isso, é verdade. É, então tô contigo. Vamos embora, então. Fechou. Se eu pudesse agora, tipo assim, botaria o Dani primeiro. Vamos trocar então? Não, mas é isso. Não, não, a gente vai ter mais uma pergunta agora pra decidir assim. É porque é só a sensação, né? Rapaziada, começando agora o último round, temos uma missão. Uma pergunta só pra ser a matadora. A pergunta, né? A pergunta. Vamos unir as forças aqui pra fazer essa pergunta. Uma só pra todos. Não, eu acho mais difícil aqui, cara. Esses três aqui da parte de baixo. Ali eu tô bem tranquilo. Pô, tu acha que ele tá garantido, mano? Ele realmente faz espaço e você vê que é o mais baixo ali. É, eles estão complicando demais o bagulho. É isso absoluto pra você, que é o Daniel 4? Sim, sim. A gente pode ir pro lado escroto matemático, né? Não, não é mais provável que o Daniel seja mais alto do que a Isabela. Questão científica mesmo. O Luan foi o único que falou que tem problema. O cara puxou a ciência pra justificar, sendo que o bagulho ali é lúdico, né? Não tem ciência nenhuma. Pode. Tô levantando essa bola aqui. Mano, eu pensei aqui, tipo, qual que é a pior parte de ter sua altura, tá ligado? Acho que é uma pergunta forte. Eu acho que isso é bom. Isso dá possibilidade de respostas mais desenvolvidas, né? Não é só um pá. É, a ideia também é que na verdade não possa responder. Ah, não tem. Só tem medo da pessoa falar, tipo assim, o que tu falou. Não tem. Vamos fazer essa, então? Então vai, pergunta tu aí. Vamos lá, Isa. Qual que é a pior parte de ter sua altura? Cara, algumas, mas eu acho que a pior é a dor nas costas. Ela é muito alta, gente. Não tem como ela não ficar em primeiro, gente. Ui, eu tava pesquisando aqui problemas de gente alta. Apareceu logo o problema de coluna. Tipo, é, ela é muito alta, cara. Fala, Daniel. Falta de conforto. Porque isso se aplica pra várias situações. É. Eu te entendo. Comprar sapato. Nunca tem tamanho feminino. Car... Aí ela viu forte, tá? Caraca! Ela é alta. Mano, você só tinha um pêzão, cara. É, mas aí, tipo assim... O feminino vai até uns 44, eu acho. Nossa, pra ter um pé maior que isso, ela deve ter 30 metros, né? Ela é alta. Eu tô falando que ela é alta, porra. Não, assim, é porque, porra, vai até 44, perfeito. Mas não é toda lógica que vai ter até o 44 feminino, concorda comigo. Ah, mas não deve ser difícil. Eu conheço pessoas, assim, que elas têm, tipo, sei lá... Porra, 38, 40 de pé e vai em loja e não acha feminino, pô. Tipo, tem, mas não é, tipo, todos os sapatos. É, mas de todos os modelos. Tá entendendo? Essa que é a parada. Tem, 38 é normal. 38 é normal. Tipo, 40, tá ligado? 41. E aí, vai desenrolando. É, que ela é alta. Eu tô falando. Não. Não, é. Também acho que tá, também acho que tá. Eu vou trazer de novo. Eu tô achando que o Caio era um... Você tá achando que o Caio é mais baixo? Por conta da resposta dela, eu tô... Você, Caio. Ah, no geral, eu gosto muito. O problema é mesmo, coloca barilhete na resposta, é transporte público. Mas você, mano, desculpa, gente. Por que deve ser um brucutu, pô, de cacação, moleque? Largão, filho. É, pô. Ficou certeza. O moleque, ele ia pra caramba, assim, ó. Ele tá igual a criança. E aí, ele vai ficar em primeiro. É, por dentro da cascada. Mas acho que ele é seguro. Ó. Fala, turma. Pô, comprar calçadinhos é um problema pra mim. É, porque ele é baixinho. Só comprou a bermuda. Ah, desculpa, depois de aí. Dito isso, a gente tem que confabular enquanto a gente vai tendo uma atitude. Levanta aí, vamos levantar ali. Geral? JJ? Não, JJ acho que é pesado, não? JJ é muito. Quem vai? Vai vocês dois? É, que eu. Levanta aí, levanta aí. Eu acho que tá certo. Não, então, mas a gente vai fazer isso. Eu acho que tá certo. É isso, a ideia é levantar e ir discutindo, pô. Não, e quem... Não, quem tiver, desculpa, porque pra mim eu tô confortável com essa ordem, tá? Tu tá confortável com essa ordem? Eu também. Não mudaria nada. Eu também não. Cara, é... Porque é muito botar o Daniel na frente da Isabela. Mano, eu botaria o Daniel na frente da Isabela. Eu não colocaria. Não, tudo bem. Eu vou perder a votação. Eu botaria o Daniel na frente da Isabela. Não. Não botaria? Não. De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Daqui pra cá, eu acho que... Esse rapaz aí, ele é o segundo colocado. E aí? Essa mulher aí, tipo, pode ter a segunda mais baixa. É, tipo, impossível, não sei. É. Deve ser. Talvez ela tenha um 1,70 ali, tá ligado? Não, ela tem muita cara de baixa. E um pé ali, grande. Você também. Tem um pé pequeno também. Mas aí tem que ser muito pequenininho o pezinho dela. Esse aí tem que ser muito grande. Não, pode ser um 40. Porque, tipo, não é que não vai ter. Mas é que todos os modelos, tá ligado? Da loja, às vezes, é que é um modelo específico que não vai ter, entendeu? Não, mas ninguém vai ter que ser fechado, ué. É, porra. Ah, louco. Tem pessoal. É essa. A minha também. Alguém, alguém trocaria? Alguém quer trocar alguma coisa, gente? Eu trocaria o Daniel como o mais alto no lugar da Isabela. Só lembrando, assim, a gente mexeu... É, também não. Todo mundo de um lugar, menos um lugar. Pode ser uma coincidência, a produção pode deixar de propósito ali? Pode, mas assim, só vou deixar essa pulguinha atrás da minha própria orelha. Eu lembro que no meio do vídeo eu tava falando que a Isabela podia ser a mais baixa. Tu concordou. E agora ela tá ali no meio. Pô, mas a gente pode... Não, mas é isso, mas é isso, é isso. Ela veio, ela veio... Pois é, então. Mas é isso que me quebrou. Eu tava com a certeza, tipo, mais... Tá ligado? Agora eu já tô... Não, mas eu acho que ela tá bem posicionada ali agora. Não, só que me pega nele que ele foi a única pessoa que falou que tem problema no mercado a pegar na última prateleira, tá ligado? Isso é muito forte, cara. Cara, o Avelha é tão alto, mas tão alto, que a última prateleira bate, assim, na cintura dele. Daí ele tem que ficar se abaixando pra poder pegar. Aí gera problema, né, na coluna. Então é isso, né, Chico? A gente vai manter com o que tá aqui, né? Porra, mano, que desespero, gente. É isso, esse é o resultado final pra vocês. Eu vou acabar sendo vencido. Eu vou acabar sendo vencido. Eu realmente acho que o Daniel é mais alto que a Isabela. Mas é isso, aí tem a democracia, perfeito. Bom, então a nossa decisão é isso, né? Estamos satisfeitos com isso? A gente tem a última chance. E eu ainda acho que aquele branquela ali fica em terceiro. Chance agora, gente. É a última chance. Não, acho que o branquela com o lugar errado também. Isso é isso, vai dar bom. Então é isso, vambora. Agora, estou confiante. Ai, meu Deus, que desespero. Demora não, produção. Produção, não demora não, rapaziada. Não, a partir do momento que eles não ouvirem o barulho de rodinha mexendo é porque eles já perderam, tá ligado? A produção autorizou que a gente vire, tá? Portanto, em três... Ai, em dois... Em um... Caralho. Tá vendo? Ela é muito baixa. Ela é muito baixa mesmo. Caraca. Caralho, mas aí também ela foi muito boa. Não, a mulher loira não é a mais alta também. Mas eu não esperava que esse... Mas ela é alta pra caralho também. ...esse aí era o mais alto. Mas acho que ele é não. O mais alto é o rapaz ali, todo de preto ali. Não, dá pra ver que ele é mais alto que ele. Nossa, amor, dá pra ver que ele é mais alto que ele. Acho que é o ângulo, não? Não. Mas aí também o sapato, né? Tinha todo mundo tirado o sapato, não? Caralho, mas assim... Eu pensava que esse rapaz... Porque ela falou que é de boa pra ela pegar um... Mas aí alguém mentiu, pô. Ela falou que pra mim é de boa pegar um... Pra mim é difícil, não consigo. Porra, esse cara é de sacanagem. Então esse Betinho... Betinho, ele é beta. Ele é beta, pô. Claro que ele é. Como é que ele não consegue pegar um... Não, tinha prateleira. E aí, caralho! É isso, a colabora do que é, cara? Mas achei que os tuas iam ser mais baixos. Pera, eles são muito lerdos, né? Eles não notaram que, tipo... Não necessariamente tá na ordem certa. É que eles erraram só. Não, não, não. Olha o tamanho dela, cara. Olha o que eu falei pra vocês. O que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? A gente errou tudo. O que eu falei pra vocês? Isabela é a menorzinha. A gente errou... Caralho, não parece que tem um pé grande. Acho que ela meteu um louco, sei lá. Daniel é mais alto que Isabela. Não, a gente errou tudo, mano. A gente errou tudo, mano. Eu vou tá na ordem, então, por gentileza. E qual que é a altura de vocês? Eu tenho 91. 87. Hum, ele é mais alto. Caralho, 83. Ele é 3. 87, tá vendo? Mais dois centimetrozinho ali. Pá, 3. 1,90. Sacou? Era, tava ali. 1,44. Fica do lado... 1,44? É muito baixo, Lu. Fica do lado dele ali, velho. Falei que era do tamanho. É mais alto. Eles são bem parecidos, inclusive, né, lá? É, meio... Deve ser default. Cara, gente, eu sou... Eu fico feliz, eu fico triste, eu tô triste, cara. Mas eu tô feliz também. Primeiro lugar, eu tô muito impressionado com o Caio. Eu tô muito feliz de vocês terem errado, de verdade. Mas por quê? Ah, porque... Não sei se vocês ligaram pra isso, mas aqui é rivalidade. Não sei... Tem os... Mas tinha que ter uma premiação, né? Tipo assim... Ah, e se o time ali da galera, tipo... Ninguém quis patrocinar hoje. Tinha que ter uma premiação pra eles, né? Pra ser mais legal, assim. É, um Mr. Beast, né? Das ideias. É que eu não sei que eles vão errar, é muito difícil. Meu avô tem 2 metros e 7 centímetros. Minha avó tem 1,50? Pô, caralho. Caceta. Meio incompatível, né? É, meio complicado isso aí. Muito se explica porque... Eu tenho 1,60 e o Lucas, eu tenho 1,70. E a gente se ama dessa forma. Ele não... Foi bonito. Como que tava a disposição de vocês dentro da caixa? Tipo assim, tava com a almofada? Tava com o banco ajustado? Eu tinha um maior banquinho e três almofadas. Eu tava com um banco e uma almofada só. Falei que era centroavante italiano, porra. Conheço um quando eu vejo, porra. Na verdade, a gente continua 100%. Não, eu... É, o rapaz ali também tem que ser destacado aqui. Cadê? Extremamente peludo, né? Tão peludo que o pelo chega no pescoço. Assim, nada contra quem gosta de ter seus pelos, né? Não, mas apareceu assim quase no pescoço. Não precisava também dar uma de Tony Ramos, né? Pelo amor de Deus. Beijo, porra. Na verdade, a gente continua 100%. Não, e eu... A gente acertou tudo... E dessa vez a gente errou tudo. Eu comemorei. Você é peludo, Mitch? Eu não vou te falar, né? Você não... Só que tem que saber se eu sou peludo ou não. É minha mulher. Tá? Primeiro ponto. Na mesma ordem. Bom, quando aqueles caras fazem ranking, ou 100% ou zero. Na hora que eu vi a Isabelle no meio, eu falei, a gente acertou. Só que depois que eu realizei o tamanho dela, a gente... Quando eu também fui me ligando no tamanho dela, assim, tudo foi tipo esse caralho. Pô, tá maluco. Cara, eu tinha certeza... Ele é muito lerdinho, né? O Chico Mourinho. Eu tenho certeza que vocês não... Não iam me errar, sabe? Ele tem TDAH, ele não consegue trocar em uma só. Sim. Feita. A produção também, ó. Botaram ela de... O Mitch deve ter aqueles pelinhos de ralos. O Mitch é peludo, Lully? Para de ficar fazendo essas perguntas, cara. Que o pescoço dela estava muito para fora da caixa. E vocês se afogando ali, estava difícil também. É porque muda muito, né? O tronco é diferente da perna. Você olha para a cara dele, já entrega. Dez metros de cavaiaca. Dez tempo. Não, não, mano. Estava só daqui para baixo, ó. É assim, como eu acho que ninguém vai querer sair na mão. Um caião. Tu não quer puxar aí o trailer do próximo vídeo, não, irmão? Ué, claro. Puxa, então vale a pena. Fala, galerinha. Então assiste o trailer do próximo vídeo, se não, já sabe, né? Você se usa casaco, complica também. Quando eu entro no camarógio... Esse aí é patrocinado, você viu, né? O próximo é patrocinado, ó. Olha lá, na mesa. O Old Spice, né? Acho. Aquele desodorante do... Do Terry... Do Terry Crew, tá ligado? Que ele faz curso. Nunca viu esse comercial? Não. Eu acho que é o Colgate. Sei lá, mano. Alguma coisa aí. Não estou entendendo. Nunca vi. Nunca vi esse objeto. Quando eu entro no camarote, a galera sente minha presença, tá ligado? Tu tem um mais cheiroso? Tem uma presença marcante. Eu fiquei muito neurótico, mano. Mano, não gosto de peixe, jarrudo, nada. Não gosto... Fiquei o mais fedido? Deu meu cheiro. Ele não gosta do peixe, então. Desenvolviu uma condição... Você me acha cheiroso? Você te acha cheiroso? Eu acho, né? Chamada brumidrose. Brumidrose? Não existe. Fumur, sudorose. Realmente, o suor tem um cheirinho mais do... Eu que trabalho na cozinha. Aquele tanino do alho. Parece que está sempre temperado, né? Tem isso. Não entendi qual é o tema do próximo, né? O que é pra você que é o mais torrento? Ou o mais cheiroso. Né? Não sei. Mas aí... O tema é meio... Não, o tema é meio... Né? Meio... Sei lá. Meio na leveira. No mínimo, sujou a publi ali. Pô, ele tem caixa, essa porra. Não tem, mano. É, mas nada a ver, né? Porque, tipo assim... Tem dias, tem semanas aí em casa. A gente não toma banho uma semana e... É, eu mesmo tô há duas semanas sem tomar banho. Aí fica tomar banho e fica bonito, né? É que você não tem que tomar banho, né? Se não vai vir ninguém... Você toma banho pra quê? Tem que tomar banho só quando tá comigo. Entendi. Legal. Dito isso, bom vídeo. Gostou? Gostei. É, eu adorei, adorei também. Bom pra caramba, bom pra caramba.